Não existe lei que proíba qualquer médico de realizar uma cirurgia plástica, mas o Conselho Federal de Medicina é categórico. O mais seguro é procurar um especialista no assunto. Você acompanha agora o caso Marcelo Caron e como se prevenir para não ser uma vítima. Ela tem 44 anos, prefere não aparecer. Fez cirurgia plástica com um grande especialista de São Paulo. Rosto e abdômen, mas... Ele realmente não fez da forma com que a gente tinha combinado. Ele foi além, fez coisas a mais. Eu ia fazer um mini abdômen e ele fez um abdômen total, sendo que eu não tinha necessidade de fazer e ele não me avisou que eu haveria esse risco. E não foi só isso. Ele fez a pálpebra superior, a revelia também. Ele tinha me perguntado se eu queria fazer, eu falei que não. Aí ele fez a revelia. O senso estético dele, ele achava que deveria fazer e fez. Mesmo na visão que não queria. Ela se viu no espelho e entrou em depressão. Fiquei realmente deprimida, muito chateada. São cicatrizes que agora não saem, né? Uma cicatriz não é uma coisa que é eterna. A impressão que eu tinha, que ele não tinha ouvido o que eu tinha falado, é que realmente ele se sentiu um Deus e que só o senso estético dele é que funcionava. Ela não quis denunciar o médico, mas o Conselho Federal de Medicina alerta. Toda denúncia, independente da especialidade, tem que ser investigada. É aberta, então, uma sindicância. E quanto às punições profissionais. A lei também determina que seja desde uma advertência confidencial até a cassação do exercício profissional. Denizio Marcelo Caron teve o registro de médico cassado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás e mesmo impedido se instalou em Brasília. Ele usava este certificado falso de especialista em cirurgia plástica. No primeiro julgamento em Goiânia, pela morte de Janete Faleiro, o ex-médico foi condenado a oito anos de cadeia em regime semiaberto, mas recorreu. Em Brasília, no dia 29 de janeiro de 2002, a de Célia de Souza, de 39 anos, teve a horta perfurada ao ser submetida a uma lipoaspiração por Caron. Morreu na sala de cirurgia. A universitária, Graziella Murta, de 26 anos, também fez uma lipoescultura com Caron em oito de janeiro de 2002. A mãe conta que logo depois da cirurgia... Ela já estava com sintomas de vômito, de rejeição de comida, dores. Aí no outro dia já começou a ter febre. Ele já estava goiando e quando eu liguei pra ele, ligando toda hora e ele não quis vir. Não vou porque a sua filha está comendo. Ela é filha caçula, ela está comendo. Uma semana depois de operada, a mãe resolveu internar a filha, contra a vontade de Caron. Ela já foi direto pra UTI. Até que saiu muita febre, muita dor, não aguentava levantar. E ele brosseiro com ela. Ele é um cavalo, um animal aquele cara, velho. Um mês depois, Graziella morreu de falência múltipla dos órgãos. Uma saudade grande que... Não é a espera da justiça, né? Depois da justiça foi, eu acho que eu vou ficar mais aliviada. Eu sei que eu não vou ter o tempo pela cabeça, eu não vou ter ela mais de volta. Mas eu quero ver a justiça nossa funcionar. Um novo encontro de Marcelo Caron com a justiça já está marcado. 7 de julho deste ano. O julgamento duplo vai ocorrer em Taguatinga, cidade do Distrito Federal, onde as vítimas foram operadas. Caron é acusado de homicídio qualificado de Graziella Murta e Adicela de Souza. O Ministério Público pede uma condenação que pode variar de 24 a 60 anos de cadeia. O caso Caron e tantos outros que respondem em liberdade, essas pessoas têm o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Evidentemente que estas possibilidades vão acabar. E elas acabarão muito em breve, quando ocorrer o julgamento dos casos de Brasília e mais ainda dos casos de falsificação de uso de documento falso, que também já foi condenado tanto em Goiânia como no Distrito Federal. Vai chegar uma hora que vai ter que ir para a cadeia, não vai ter jeito. Os órgãos de representação médica alertam. Cirurgia plástica deve ser feita por especialista, que tem a residência de 2 anos em cirurgia geral e de 3 anos em cirurgia plástica. Muitos médicos que estão abandonando as suas especialidades, ginecologia, ortopedia, cirurgia, clínica geral, e estão fazendo procedimentos estéticos, porque é muito lucrativo, é muito vantajoso. As pessoas querem ficar bonitas numa sociedade que cultua a beleza e o próprio corpo. O que a gente acha condenável em tudo isso aí, é que a pessoa que não tem habilitação legal, ela faz o procedimento e ela tem que acontecer uma tragédia para que ela seja punida. O nosso ideal é que haja uma mudança estrutural no Código Civil e no Código Penal para que esses procedimentos, não só em cirurgia plástica, mas os procedimentos especializados possam ser feitos ou deva ser feitos apenas pelos especialistas. É abominável, por exemplo, o que eles denominaram lipolite. O que é lipolite? Feito normalmente por cirurgiões que não são cirurgiões plásticas, cirurgiões de medicina estética, que fazem no consultório, que é um local contaminado. Consultório não é local de cirurgia, consultório é local de consulta e curativos. Outras orientações também são importantes na hora de procurar um cirurgião plástico. O paciente deve desconfiar sempre daquele preço que é muito barato, que é um preço muito aviltante. Só o custo de uma prótese de mama é de 2 mil reais. Só o custo mesmo básico de hospital e de prótese já vai para 4 ou 5 mil reais. Mas os honorários da equipe médica anestésica, que é muito variável, um paciente deve procurar saber se o seu médico está habilitado, está inscrito como especialista nos conselhos, pertence à sociedade brasileira daquela especialidade. É uma garantia de que pelo menos ele não é imperido. Se você sofreu uma lesão corporal no atendimento médico e tem convicção de que é uma lesão corporal, já conversou com o médico e ele não te explicou o que aconteceu, já procurou o seu outro médico e esse lhe diz que houve uma mutilação, o seu prazo é de 6 meses a contar da data em que você soube que sofreu uma lesão corporal. Eu não quero incentivar as pessoas a um denuncismo irresponsável, porque às vezes era uma situação muito grave, o médico avisou, esclareceu. Nem todo o mau resultado em medicina é crime ou dá inserro em indenização. Ou seja, a medicina é uma ciência que trabalha com possibilidades, não trabalha com certezas. Não existe cirurgia sem risco. Nenhuma cirurgia ou anestesia é isenta de risco. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o reporter.justiça.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL